Boa noite. É bom demais estarmos aqui nessa noite com vocês, viu? É tão feliz quando a gente vê o colégio repleto de alunos, quando a gente abraça os alunos que foram para a comportagem, que lutaram com dificuldade e conseguiram voltar, ou conseguiram uma bolsa melhor, que é melhor ainda. Então é muito bom ver a escola assim, a gente fica muito feliz. E nesse sábado a gente está mais feliz ainda, porque nós estamos já desde quinta-feira buscando a Deus com mais intensidade, num programa que a gente chama 10 dias de oração. E nós começamos na quinta de manhã e amanhã vamos continuar. Às sete e quinze da manhã, venha à igreja para buscar o poder de Deus e para orar, e para você perceber como Deus é bom, é bom demais. Muito bem. Nesse ano nós vamos nos concentrar numa doutrina espetacular, que é a doutrina da criação. Eu vou pedir para o pessoal lá, muito obrigado. Essa doutrina é a mais fundamental de todas. Então como todo ano acontece, nós focamos numa doutrina. E eu gostaria que o pastor Brenha, que na igreja, ao ele produzir seus sermões, ao ele dedicar, oferecer o público para outras pessoas, que esse assunto realmente seja bem conduzido durante esse ano. E nós, eu te convido para abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Você sabe, decora esse verso. Ele simplesmente, ele faz uma super, hiper declaração. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que o livro de Gênesis, ele começa com uma verdade absoluta, eu acredito, a mais fundamental do universo. Deus é o criador de todas as coisas. A declaração de Gênesis, ela não deixa dúvidas, ela não abre espaço para discussão, nem para interpretações. Ela é fundamentalista. Não existe nenhuma intenção de provar a existência de Deus, ou de oferecer dados que comprovem que o mundo foi criado por uma pessoa inteligente. Ele simplesmente afirma, no princípio. Ou seja, antes de tudo que existe ser conhecido, Deus criou o universo. Então você tem, pela Bíblia, apenas a opção de aceitar ou não. Você não tem nenhuma outra opção, a não ser aceitar ou não aceitar. Por isso, muitos cristãos, teólogos e cientistas, eles tentam descredibilizar o livro de Gênesis, como não sendo uma revelação propriamente divina, apenas uma obra literária, antiga, que Deus não revelou essas verdades de forma absoluta. É um livro figurativo, alegórico. Mas quando você simplesmente destrói o livro de Gênesis, você destrói todo o resto da Bíblia. Não existe uma doutrina, não existe uma verdade bíblica que se sustente, se você não apoiá-la sobre o fundamento que Deus criou todas as coisas. Então, as pessoas, líderes religiosos, frequentemente a gente ouve alguém dizendo alguma coisa nesse sentido, como o livro de Gênesis não deve ser levado a sério, isso para tentar amornizar o cristianismo com a evolução, que é simplesmente impossível. Isso é incoerente, ele não cabe na lógica da Bíblia, e a Bíblia também não dá nenhuma abertura para isso. E quando você destrói essa verdade que Deus criou todas essas coisas, aí você não tem como fundamentar a origem do mal, a queda do homem, o pecado, a morte, a salvação, o destino final dos justos, isso até nulifica a vida e a obra e o sacrifício de Cristo. Se realmente houve uma evolução, então não foi o pecado que causou a morte, foi Deus que criou a morte. Então, para que Cristo viria se a morte não faz parte de uma escolha do ser humano? Por que Cristo viria para destruir a morte? Enfim, não faz sentido. Por isso que nesse ano nós vamos enfatizar essa verdade. Aqui na Terra, a vida só é possível através de uma série de leis naturais, que possuem equilíbrio e se interagem entre si. O universo como nós conhecemos, ele só existe por causa desse equilíbrio, dessas leis. Essas condições ambientais altamente precisas e interdependentes que permitem a vida aqui na Terra, nós chamamos de constantes antrópicas. E eu vou só relembrá-los um pouquinho sobre essas constantes. Mas antes disso, deixa eu mostrar o seguinte para vocês. No dia 11 de abril de 1970, eu não esqueço dessa data porque foi a data que minha esposa nasceu. É só que ela nasceu seis anos depois desse lançamento. Enfim, está ficando velhinha também. 11 de abril de 1970, a NASA lançou Apolo 13. Essa missão super ousada, ela foi comandada pelo esse senhor do meio, o capitão Lovewell, e esses dois astronautas. E a missão era ousada porque eles iam pela segunda vez pisar na Lua. Era a segunda vez, come, iria pisar na Lua. E, obviamente, era uma empolgação muito grande, e os Estados Unidos parou em função desse lançamento. E as coisas iam mais ou menos normais. Quando Apolo 13 estava mais ou menos a 200 mil milhas náuticas da Terra, houve uma explosão. E essa explosão começou a causar um certo pane em todos os equipamentos. houve falha elétrica e eles estavam vendo que o nível de oxigênio estava simplesmente caindo rapidamente. Então, o capitão Lovewell entrou em contato com o centro de controle lá no Texas, e ele disse a frase que ficou famosa, muito famosa. Ele disse o seguinte, Houston will have a problem. Ficou uma frase icônica, ficou o símbolo de tudo aquilo que não dá certo. Quando você se encontra em uma situação improvável, ou muito terrível, quando uma coisa assim acontece, as pessoas brincando, eles dizem, Houston will have a problem. E, realmente, eles estavam com um grande problema. Porque um dos tanques de oxigênio explodiu, e, com isso, ele afetou um segundo tanque, que também parou de funcionar. E, agora, eles estavam em uma situação bastante complicada. Como, de repente, houve uma pane total elétrica, eles tiveram que correr para a ponta do foguete, onde se encontrava o módulo lunar. Esse módulo lunar foi feito para caber apenas duas pessoas, que seriam os dois tripulantes que desceriam até a lua, e um terceiro ficaria na nave-mãe, rodeando a atmosfera lunar. Então, esse lugar pequeno para duas pessoas, agora, tinham três homens. E ele tinha como dar sobrevivência à vida de dois homens por 40 horas. E eles tinham que sobreviver em três homens, em três pessoas, por quatro dias. Isso, realmente, foi um desafio muito grande. E o pior de tudo, que eles estavam na metade do caminho, e eles, para fazer o retorno, eles tinham que ir até a lua. E eles precisavam entrar na atmosfera da lua para, então, acionar os foguetes e adquirir velocidade suficiente para voltar para a Terra. Mas, numa nave como aquela, muito bem projetada, é só que os seus sistemas complexos e interativos, eles funcionavam de tal forma, em íntima conexão, que, se um sistema falhasse, os demais, no efeito cascata, também falhariam. Então, o capitão Lovell, ele conseguiu olhar pela escotilha. Na parte que ele abriu a escotilha, ele não conseguia ver o dano que tinha causado na nave, na parede da nave. Mas ele percebia que estava saindo um gás. E, depois, ele descobriu que aquele gás era o oxigênio. E aí que as coisas ficaram bastante difíceis. Porque eles precisavam das células de oxigênio e nitrogênio para produzir água e eletricidade. Então, sem oxigênio, eles não tinham eletricidade e também não tinham água. Então, para preservar o máximo de água possível, eles se trancaram nesse modo lunar, colocaram o seu macacão espacial para se proteger do frio, porque eles desligaram todos os sistemas elétricos. Eles não tinham como aquecer a nave. E eles ali tinham apenas um copo de água por dia. E eles tinham que arrumar um meio de poder entrar na superfície lunar, porque o caminho, a distância que eles estavam da Terra, para eles voltarem, seria possível se eles fizessem um retorno através da atmosfera lunar. Mas, para isso, eles tinham que entrar nessa atmosfera num ângulo exato, muito preciso. Mas eles não tinham equipamentos eletrônicos para fazer essa medição. Era tudo manualmente. É só que, pela explosão, vários objetos ficaram expostos ao redor da nave, os detritos dessa explosão. E, com a luz do Sol, esses detritos brilhavam e confundiam com a luz das estrelas. Eles tinham que se guiar pelas estrelas, mas tinham muitos detritos que deixavam eles confusos para saber se aquele brilho era de uma estrela ou de um detrito que estava simplesmente refletindo a luz do Sol. Então, eles só puderam se basear na posição da Terra e do Sol para poder fazer essa entrada na Lua. Ninguém acreditava que isso seria possível. Era muito provável que eles morreriam ali naquela tentativa. Mas eles conseguiram entrar no ângulo certo e adquiriram velocidade suficiente para voltar para a Terra. Essa missão ficou conhecida como o fracasso de maior sucesso. Fracasso porque eles não conseguiram pousar na Lua, mas foi um grande sucesso porque a perícia desses homens para sobreviver em um ambiente inóspito, impossível à vida humana, foi realmente um feito heróico que ficou registrado como um dos maiores da aviação espacial. Agora, esses homens deveriam novamente entrar na atmosfera da Terra. Esse seria um outro grande desafio. E quando eles se desprenderam do módulo principal, que eles puderam ver o tamanho da explosão e como parte da aeronave tinha simplesmente ido para o espaço. Literalmente. Então, no controle que eles tinham com Houston, eles tentavam fazer vários cálculos e lá de Houston eles tentavam conferir para ver se estavam exatos. Mas o tempo e a demora para receber essas mensagens não permitiam que eles realmente chegassem na precisão com confirmação de Houston. Então, eles tinham que fazer isso manualmente, sozinhos. E eles realmente conseguiram acertar. Aquilo que parecia improvável. Todos achavam que eles não iriam sobreviver. Mas, exatamente, a uma da tarde do dia 17 de abril, seis dias depois que eles foram lançados da Terra, eles conseguiram retornar no oceano que estava com ameaça de tufões. Então, eles tinham tudo para... Havia toda a situação, era para dar errado. Mas eles conseguiram dar a volta por cima e eles pousaram em segurança. Então, viver no espaço é simplesmente impossível, a menos que se tenha alguma nave que imite as condições de vida na Terra. O nosso planeta, na realidade, ele é uma gigante nave espacial. E, obviamente, os seus sistemas são complicadíssimos, precisos e equilibrados. E qualquer falha num desses sistemas, todos os demais sistemas, eles simplesmente seriam alterados. Por isso que eles chamam de princípios antrópicos. O princípio antrópico é a lei da existência humana. Significa que o universo é exatamente bem ajustado para permitir a vida aqui na Terra. Um princípio, por exemplo, que quase você não ouve falar, é a distância média entre uma estrela e outra. Essa distância média é tão precisa que se não houvesse essa distância média, o próprio universo entraria em colapso. Uma coisa que você nem pensa, se você não estuda, você nem sabe que existe. Então, a primeira constante antrópica que eu vou mostrar para vocês, rapidamente, é só o nível de oxigênio que nós temos aqui na atmosfera. 21%. Um pouquinho a mais, os materiais que temos na Terra entrariam em combustão. Um pouquinho menos, você morreria sufocado. Também a constante da transparência atmosférica. Um pouquinho mais transparente, nós receberíamos luz e radiação de mais. Menos transparente, radiação de menos. E a vida seria impossível aqui na Terra. O nível de CO2, da mesma forma, um pouco mais, um grande efeito estufa destruiria o mundo. Um pouco menos, não haveria fotossíntese. É coisas milimétricas. Agora, o que eu acho realmente... Bom, antes de eu falar o que eu acho realmente interessante, só mostrar essa foto aqui. é a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Sem a Lua, a Terra não existiria. Não haveria nenhuma condição de haver vida na Terra. E essa interação gravitacional entre a Terra e a Lua é muito importante para as marés, para a velocidade, a rotação dos ventos ao redor do globo. É também a velocidade da Terra. Tudo isso se altera se você mudasse alguns milímetros dessa interação gravitacional. Mas o que me chama a atenção é a gravidade. A gravidade é mais complicada de a gente entender do que você imagina. eu tenho um livro que se chama o livro geral eu não sei como... Vou chutar em português o título, mas o livro geral da ignorância. O livro da ignorância geral. Nesse livro, esse livro, ele desmente tudo aquilo que você acha que você sabia, ele desmente. Então, tudo que você acha que você sabia sobre a gravidade, a hora que você lê esse livro, você fica mais confuso ainda, porque é muito complicado. Mas só para vocês terem uma ideia, essa fraçãozinha aí, 0,40 zeros e 1 lá no final, se houvesse uma alteração na gravidade da Terra, nessa proporção, o Sol não existiria. Olha que coisa interessante. A gravidade da Terra e dos planetas mantém o Sol em existência. Se nenhum desses planetas existisse, o Sol entraria em colapso. Então, a precisão do universo é uma questão, eu acredito ser o mais poderoso argumento em favor da existência de Deus. Mas eu só apresentei algumas constantes antrópicas. Existem mais de 122. Por exemplo, eu li num artigo recentemente, num artigo científico, obviamente, sobre a equivalência entre prótons e elétricos. E o articulista, ele diz o seguinte, obviamente não um cristão, ele fala assim, seja por providência ou sorte fortuita, os prótons são 1.836 vezes maiores que os elétrons. Ele diz o seguinte, que ele não poderia ser menor e nem maior. Então, através de um processo evolutivo, eles nunca se acertariam, porque é tão preciso, para que haja vida na Terra, essa equivalência teria que ser perfeita. Então, ele fala assim, por que não 100 vezes maiores? Ou 100 mil vezes maiores? Por que não menores? De todas as variáveis possíveis, como os prótons acabam sendo do tamanho certo? Exato? Ele diz, foi sorte? Ou artifício? Porque realmente deixa até os cientistas ateus, sem explicação, quando ele pensa em uma coisa tão minúscula, e realmente tão perfeita. Mas, na realidade, existem tantas outras constantes. Se a velocidade da luz, ela tivesse uma mínima variação, todas as demais constantes seriam avariadas também. Se Júpiter não estivesse na posição que está, porque Júpiter funciona como um aspirador de pó. Então, tudo que é cometa, asteroides, tudo que é pedaço de alguma coisa, de rochas do universo, é filtrado exatamente por Júpiter. Se não fosse Júpiter, a vida aqui na Terra já tinha sido destruída. A espessura da crosta terrestre, nunca pensei nisso. Se fosse mais espessa, não haveria oxigênio suficiente. Se a taxa de descarga elétrica sobre o planeta, os raios, se fosse uma taxa maior, haveria muita destruição. Uma taxa menor, não haveria nitrogênio no solo? E isso não deixaria condições para a agricultura. Então, realmente, em Romanos capítulo 1, versículo 19, Paulo diz o seguinte, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, por que Deus não revelou, na sua palavra escrita, como Ele criou o universo? Ele não poderia ter colocado ali alguma fórmula? Ele não poderia ter explicado exatamente como Ele fez a vida surgir? Deus não faz isso porque não precisa. Basta olhar para o mundo com humildade, sem preconceitos. Basta fazer uma boa ciência para crer que alguém realmente muito inteligente e muito sábio criou todas as coisas. Porque as constantes que nós temos no universo, elas são simplesmente perfeitas demais para serem obras do acaso. Por isso que Davi diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por onde nós olhamos? O mundo, obviamente, ele foi transformado pelo dilúvio, mas ele continua um lugar maravilhoso, um lugar em que a vida é possível e a vida é linda em todos os seus aspectos. Tanto no reino animal, como no reino vegetal, nos insetos, nos moluscos, existem beleza por onde quer que nós olhamos. E a vida é um grande mistério e um mistério maravilhoso. É um dom de Deus, uma grande bênção. Nós vemos a beleza deste mundo e a coerência entre os sistemas. Se você olha para o céu, se você olha para a terra, se você olha para os vegetais, se você olha para os rios ou para os mares, você vai encontrar belezas indiscretíveis e coisas tão fantásticas, sistemas e animais tão bem equipados para sobreviverem, que nos deixa simplesmente maravilhados diante da ciência maravilhosa de Deus. Mas o que Deus realmente se interessa é por pessoas. Se Deus se deu o trabalho de criar tantas leis com tanta precisão para que houvesse vida aqui na terra, é porque Deus realmente ama as pessoas. Deus tem um plano para cada ser humano. E eu sei que ao eu falar sobre o que eu vou falar, algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando em alguns aspectos, mas eu gostaria que você procurasse entender o que eu estou querendo passar. Porque é o seguinte, o mandamento mais importante da lei de Deus, o mandamento mais importante que nós temos no universo é amar a Deus em primeiro lugar. Se você não ama a Deus em primeiro lugar, nada faz sentido, nada mais faz sentido, não adianta você querer guardar as coisas, se comportar bem, se você não ama a Deus. É por isso que no Jesus final, muitas pessoas vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz... Aí vem uma lista de coisas, de um bom comportamento, de coisas que só uma pessoa que tinha algum tipo de poder poderia fazer. expulsou demônios, curou, pregou, converteu. E Deus vai dizer o seguinte, olha, eu não sei quem é você, eu não te conheço. Por isso que se você não ama a Deus, nada faz sentido em sua vida. E aquilo que você realmente precisa aprender, é você ser mergulhado no amor de Deus, para você se apaixonar por Deus, você acordar sabendo que Deus realmente tem um amor incomensurável por você. e a pergunta que você tem que fazer para você mesmo nessa noite, é se você tem certeza do amor de Deus por você. Aí alguém vai dizer, lá vem ele, super valorizando o amor, super valorizando a graça. E muitas pessoas acham que por isso, nós passamos a mão na cabeça dos jovens, para que eles façam aquilo que eles quiserem, porque nós estamos só pregando o amor. Mas meus queridos, se não houver amor naquilo que nós fazemos, nada tem nenhum valor. Em Efésios capítulo 3, Paulo diz que ele ora para que Deus, por suas gloriosas riquezas, nos fortaleça no nosso íntimo, para que a gente descubra a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Ele orava era exatamente para isso, para que nós, como cristãos, pudéssemos entender que Deus nos ama. Aí Deus, ele diz que ele bate a porta do seu coração, ele bate, ele não quer que você comprove conhecimento suficiente teológico ou bíblico para dizer que você o conhece, ele quer saber se você realmente o ama. Por isso, quando ele perguntou para Pedro, antes dele subir ao céu, depois da traição, falou assim, Pedro, você me ama. Ele não queria que Pedro se comportasse bem, que Pedro fosse fiel a ele, por vergonha, por remorso, por qualquer outro motivo. então, Cristo foi lá no âmigo da questão, ele foi lá direto ao ponto, ele foi objetivo, e o que ele queria saber era exatamente isso, Pedro, você me ama. Quando a gente lê na Bíblia sobre Davi, a gente se relaciona muito bem, talvez, todos os seres humanos se identificam com Davi, de repente, mais do que qualquer outro personagem. E Davi, a despeito de todas as coisas que ele fez na vida, ele dizia o seguinte, lá em Salmos 16,11, que ele tinha, que na presença de Deus, ele encontrava, ele encontrava delícias eternas. Como pode você vir para o culto, você vir falar com Deus, você está no momento com Deus, e ser o momento mais delicioso do seu dia? Ele falava que esse amor para ele era maior que a vida. Aí eu pergunto, por que você se comporta do jeito que você se comporta? Por que você se comporta bem? Por exemplo, tem gente que não adultera. Por que não adulterar? Porque isso vai complicar a sua vida. Vai acabar com a sua reputação. As pessoas vão falar mal de você. Você simplesmente vai ser detonado por todos os seus amigos. Vai perder, quem sabe, o seu emprego, seus filhos. O que as pessoas vão pensar de você, do seu caráter, da sua reputação? Então, quem sabe, você faz as coisas por medo disso, por causa das pessoas. Ou então, por medo do inferno. Ou porque Jesus vai voltar e você vai ser fulminado diante da sua glória. Ou por causa da perseguição. Se você se comporta bem por causa disso, você está totalmente equivocado. Por que você usa drogas? Ou por que você não usa drogas? Se você realmente, mas realmente, você perceber e sentir, não estou falando de sentimentalismo, você sentir o amor de Deus, você não vai querer usar drogas. Você não vai querer se embebedar. Você não vai querer a promiscuidade. Você não vai escolher isso. Você não vai escolher falar mal dos outros. Você não vai escolher a desonestidade. Você não vai passar a perna em ninguém. Você não vai querer mentir. Não é por medo. Não é pelo medo de ser pego. É simplesmente porque você não quer perder o bem supremo que agora está dentro de você. Você vive cercado, inundado desse amor. Então, a razão pela qual você não faz as coisas, não é por medo. Medo de nada. Nem preocupação do que os outros vão pensar a seu respeito. É porque você não quer simplesmente perder a delícia da presença de Deus. De estar naquela presença e se sentir totalmente pleno. Pleno desse amor. E aí a religião fica leve. Aí você faz as coisas com alegria no coração. Abrir a Bíblia vai ser o seu prazer. Vir à igreja vai ser o seu contentamento. Não importa se você tem que dar o seu R.A. ou não. Você simplesmente se sente bem. Porque nesse lugar está se falando de Deus e você já tem Deus no seu coração. Você teve encontro com Deus. E você vem à igreja de Deus para celebrar com outras pessoas que também tiveram esse encontro. E aqui você traz a sua alegria, a sua comprovação, que é uma delícia você se encontrar na presença de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus pergunta para você, você mesmo, mas como eu vou amar alguém que eu não conheço? Como vou amar alguém que eu não vejo, que eu não posso tocar? Mas é Deus que coloca em você a fé suficiente para você se relacionar com Ele. É Deus que comprova através do seu Espírito, no seu Espírito, que você é amado, que você é filho de Deus. O que você tem que fazer é cair diante de Deus e implorar ao Senhor, mas querer com todas as forças que Deus revele a você o quanto que Ele te ama. Eu tenho certeza, se você estiver imbuido desse amor, você tiver, não o conhecimento, mas experimentalmente, você ter a consciência que você é amado por Deus, poxa, que vida vai ser a sua, que vida. Por isso que Paulo, a despeito de ter perdido todas as coisas, sofrido o que ele sofreu por amor de Cristo, ele nem um segundo, nem um momento, ele ficou se lamentando, nem um momento, Paulo ficou se queixando, muito pelo contrário, ele dizia, alegraivo sempre, e ele dizia que possuía todas as coisas, embora ele não tinha nada, porque ele tinha Deus e quem tem Deus não sente falta de nada, quem tem Deus não precisa de pessoas, você não vai depender de um namorado, de uma namorada para fazer você sentir bem, você não vai depender do dinheiro, você não vai depender de um diploma, você não vai depender de um título, de uma posição, de um trabalho relevante para algumas pessoas, você não vai depender nada disso para se sentir bem, porque o amor de Deus é tão supremo, é tão maravilhoso em sua vida, que não existe nada comparável para fazer com que você se sinta bem, se sinta em paz, se sinta legal com você mesmo, feliz com você mesmo, uma religião gostosa de viver, uma relação com Deus maravilhosa, aquela alegria de você poder saber que Deus está do seu lado e você caminha junto e a presença de Deus, nossa, ela traz sentimentos dentro do seu coração, ela traz certezas absolutas e você fica em pé diante de qualquer circunstância, porque Deus está com você, Deus está dentro de você, é Cristo que vive em você e esse é o maior poder que existe no universo, é o poder do infinito dentro de um ser finito, todas as pessoas que fizeram grandes coisas para Deus, não para os homens, grandes coisas para Deus, elas fizeram, porque elas estavam, elas se sentiam plenas desse amor, certeza desse amor e elas responderam essa certeza do amor de Deus, amando a Deus de volta, apaixonados por Cristo e elas fizeram o que fizeram, não por nenhuma outra motivação, a não ser por amor, por não querer perder o bem supremo, a paz suprema, o amor supremo em suas vidas. o Jefferson vai terminar cantando mais um hino aqui para vocês e ele vai cantar com vocês, eu gostaria que você vai aprender esse hino para alguns pelo menos é uma música nova, mas eu sinceramente se eu pudesse se Deus me desse o poder de dizer o seguinte, olha, eu vou te dar o poder para você abençoar toda essa congregação, todos os alunos, todos os jovens, todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas dessa igreja, se Deus me desse esse poder e dissesse a mim que eu poderia fazer uma única coisa por vocês, eu iria pedir a Deus que cada um fosse convencido do amor que Deus tem por você, porque nada é mais precioso do que isso, nada, você em posse desse amor, você se torna invencível, você em posse desse amor, você vai fazer as coisas certas pelas razões certas, você vai dizer não, não por medo, nem pelo sentimento de perda, não porque você não quer desagradar alguém, você vai dizer não, porque você não quer perder essa preciosidade, é uma decisão inteligente, você tem um bem tão grandioso, tão maior, tão melhor dentro de você, que não existe nada, nenhuma tentação do diabo, nem nada daquilo que ele oferece, é mais precioso do que aquilo que você tem dentro de você, implantado por Deus, por um poder sobrenatural, em que você, Deus abriu simplesmente os teus olhos, e fez você enxergar a dimensão desse amor, e não tem como não se apaixonar de volta, quando você entende esse amor, então ao falar de Deus, criador do universo, durante esse ano, nós vamos ter a intenção de mostrar que a criação, o criacionismo é mais inteligente, ou mais científico que o evolucionismo, não é isso, nós queremos mostrar muitas coisas, do criador e da criação, mas com o objetivo supremo, de você relacionar o Deus que criou todas as coisas, com o Deus que realmente é uma de verdade, porque a única razão, porque Deus criou todo o universo, e eu volto a dizer, a vida que na terra só existe, olha só, por causa da distância perfeita que existe entre as estrelas, muitas coisas que você desconhece, que a vida que só existe, porque Deus pensou, Ele planejou, Ele orquestrou, e todas essas coisas se mantêm pela mão de Deus, mas Ele faz isso por quem? pelas pedras, pelas rochas, pelos cometas, pelas estrelas, não, Deus Ele faz por você, tudo preparado para você, então se você não conseguir ver o amor de Deus nas coisas criadas, vai ser muito difícil você ver a Deus nas demais coisas, mas se você abrir os olhos ou pedir que Deus abra os seus olhos, você vai enxergar um amor que vai fazer você ficar cheio da graça e sabe o que é o melhor? você vai compartilhar essa graça com todos ao seu redor, você vai parar você vai ser menos crítico, você vai apontar menos o dedo, você vai orar mais pelas pessoas que prejudicam você, você vai ter compaixão daquelas pessoas que estão perseguindo você e não vai haver nenhum ódio no seu coração, nenhuma mágoa, não, porque a graça que nós tão francamente, generosamente queremos demonstrar para aquelas pessoas que são do mundo, nós temos que demonstrar igualmente para quem está dentro da igreja, somos todos pecadores, todos carentes da graça, esse amor de Deus tem o poder de transformar a sua vida, eu quero que transforme a sua vida, como eu quero que transforme a minha vida também, porque esse ano eu quero me reinventar, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser transformado pelo esse poder de Deus, para que eu seja mais semelhante a Ele. Cante com a gente assim. Tem ciúme de mim, o seu amor, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então, de repente, então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, percebo o quão maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Cante conosco, como igreja, declara assim, ou, ou, Ele me amou, você crê nisso? mais uma vez, o Nasp está aí, cadê vocês? Bem bonito, me ama, me ama, mais uma vez, me ama, Ele 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 me ama, para ele do que você pode imaginar, permita-se ser amado por Ele. Tem ciúme de mim, cante com a gente. Tem ciúme de mim, o seu amor, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então, de repente, então, de repente, não vejo mais, eu só vejo a glória, percebo o quão maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Só vocês, só a igreja agora. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Todos juntos, bem forte. Come igreja. Declare com a gente, mais uma vez. Me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Só a igreja. Só a igreja, mais uma vez. Me ama. Me ama, Ele me ama. Ele me ama. Deus me ama. Deus me ama. Senhor Deus, é isso que nós queremos. A nossa oração, todos os dias, vai ser exatamente essa, Senhor. Mostra-nos o Teu amor. Temos a certeza, ó Deus, Deus, que nas inúmeras, inúmeros momentos da vida, do dia a dia, coisas tão corriqueiras, um verso da Bíblia, um sorriso, um aperto em mão, um abraço, algumas palavras especiais, um livro que lemos, de repente, diante de um almoço gostoso, diante de um passeio bacana, diante do vento, ó Deus, o nosso rosto, diante de um exercício, diante de estar na natureza, sentindo os raios do sol, vendo a beleza do mundo ao nosso redor, que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo. Que quando, ó Deus, de repente, estivermos na escuridão, e não enxergarmos isso, nos lembra, ó Deus, de colocar a mão no nosso coração, e sentir o Senhor dizendo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo. E que repletos desse amor, ó Deus, nós possamos amar o mundo, amar as pessoas ao nosso redor, porque a Tua Palavra, nos garante, que vai jorrar de nós, para a eternidade, vai jorrar de nós, para todos que estiveram ao nosso lado, e essa água viva, esse amor que flui de nós, que vem de Ti, vai saciar a sede, daqueles que não se sentem amados, aqueles que não amam a si mesmo, daqueles que perderam a esperança, daqueles que erram achando que estão acertando, daqueles que erram tendo certeza que estão errando, mas que nós possamos, ó Deus, com nosso amor, convencê-los, de que existe algo maior, e melhor para a vida deles, que é o Teu amor, nós queremos acreditar nisso, em nome de Jesus, Amém.